O SUS é obrigado a fornecer órteses para crianças com deficiência. Existe alguma limitação sobre o tipo de órteses disponível? Tá, Ju, é assim, ó. O SUS, ele tem a obrigação, sim, de fornecer, tanto pra criança quanto pra adulto. E o SUS, ele é integral, tá? Então, a gente não pode limitar. Sempre que existir, né, um pedido médico, um pedido do fisioterapeuta, indicando o tratamento, a terapia, né, que a gente, né, você, inclusive, fala, né, que a órteses, ela serve como terapia. Então, existindo aí um pedido médico, um pedido do profissional, o SUS não pode limitar. Então, tem, sim, a obrigação de fornecer, tá? Tá. Então, mas dentro dessa outra questão que sempre vem também, que é a próxima pergunta, o SUS tem a obrigação de fornecer a órteses. Mas, muitas vezes, eu já escutei que vocês não podem fazer uma solicitação específica de uma órteses, de uma marca, eu digo de marca, nesse sentido. Ah, eu quero a cadeira, eu preciso da cadeira de rosa XPTO. Não, vocês têm que fazer o descritivo da cadeira, que aí eles vão procurar o mais próximo daquele descritivo pra fornecer. É real ou eu posso botar uma marca do que eu preciso? Olha só, a gente tem, realmente, essa discussão. A regra, geral, é que a gente não possa, de fato, escolher a marca, né? Até brinco no escritório que a saúde não é pastelaria, que você pede o que quer e consegue. Então, via de regra, a gente não pode escolher a marca. Porém, Ju, se a gente para pra pensar, cada marca tem a sua especificidade. Não existe um equipamento que é exatamente igual ao outro. Cada um tem a sua especificidade, e aí, havendo a necessidade desse equipamento em si, a gente consegue a autorização dele, tá? Então, eu uso o exemplo, por exemplo, da dipirona e do paracetamol. São dois medicamentos que servem pra dor. Servem. Se o paracetamol custar 5 reais e a dipirona custar 50, e o médico entende que a dipirona é o melhor tratamento, é a melhor terapia que o paciente precisa, a gente consegue a dipirona, mesmo sendo mais caro, mesmo sendo uma outra marca, entendeu?